14 de fevereiro de 2007, Guga era manchete nos jornais por causa da vitória sobre o italiano Filippo Volandri, no Brasil Open. A revista Veja trazia na capa da edição semanal um crime que chocou o mundo. O menino João Hélio, de apenas seis anos, arrastado por bandidos no Rio de Janeiro até a morte. A mesma edição da revista dava destaque para Steve Jobs, que ensaiava um sistema antipirataria para músicas vendidas online. Dois dias antes, um terremoto atingia Portugal, Espanha e Marrocos, sem vítimas. Seis anos separam a data do dia em que o Figueirense vencia pela última vez o Havaí em casa. Naquela quarta-feira, a noite era de Ramon, atacante que balançou a rede três vezes e ficou conhecido como o rei dos clássicos. De lá para cá foram realizados dez clássicos no estádio Orlando Carpelli, sem nenhuma vitória do Figueirense. Os números mostram ampla vantagem do rival, cinco vitórias do Havaí e cinco empates. Ano passado, tudo igual no clássico do retorno e vitória do adversário na decisão. Mas, por incrível que pareça, o clássico não foi o assunto mais comentado no Figueirense, na quarta-feira de cinzas. O assunto mesmo foi o Wilson, que estava em campo no jogo de 2007. Aliás, esse clássico marcou a estreia de Wilson no Figueirense. Mas por que o Wilson é notícia se ele segue treinando em separado? Porque o atleta entrou na justiça para cobrar uma dívida que o clube tem com ele. Essa não é a minha área, eu não sei como é que é os trânsitos legais disso. O que eu posso dizer é que o clube, nessa situação jurídica, está bem, está amparado. Por enquanto, o Wilson não pretende se manifestar a respeito do assunto. Enquanto isso, a Dilson Batista ganha três reforços para o clássico. Tinga, Danilin e Ronaldo 3 voltaram a treinar e ficam à disposição do técnico para o jogo deste sábado.